Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Fala pessoal, beleza? Aqui é o IT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E hoje no Central News eu quero contar pra vocês duas notícias sobre o mundo do Overwatch. São duas declarações do Jeff Kaplan feitas no fórum oficial bem importantes. Uma delas é sobre um possível mapa que possa ser jogado dentro da água no Overwatch. E a segunda declaração é sobre novas skins para o personagem Reaper. Então bora pro vídeo que eu vou contar pra vocês tudo que o Jeffinho falou. A primeira notícia que eu vou contar pra vocês é sobre a possibilidade da gente receber no Overwatch o mapa dentro da água. Há algum tempo atrás, antes mesmo do lançamento do mapa da Colônia Lunar Horizon, acabou vazando diversos áudios estranhos. Com sons na lua, sons de animais e até mesmo áudios que pareciam vir debaixo d'água. Isso abriu diversos pensamentos entre a comunidade. Praticamente todo mundo já sabia que iria vir algo relacionado com isso. Com a lua ou na água. Porém, com o lançamento do mapa da Colônia Lunar Horizon, foi um pouco esquecido esses áudios. Só que algumas horas atrás, no fórum oficial do Overwatch, um jogador questionou esse assunto de novo. Veja só o que ele disse. Por que não existe uma opção de natação ou ambiente aquático no Overwatch? Vocês têm algum motivo pra isso? Vocês consideram adicionar essa opção no jogo? Porque eu acho que seria muito emocionante se um ambiente aquático fosse adicionado ao jogo. Isso daria uma experiência espetacular para os jogadores. E também parece muito estranho pra mim que tenha hoje gravidade zero no mapa da lua antes de um mapa aquático. Gostaria de ouvir suas respostas sobre o assunto. Jeff Kaplan foi ao tópico e respondeu o jogador da seguinte forma. Apesar de podermos colocar água e mecânicas de nado no jogo em algum ponto no futuro, tomamos uma decisão bem pensada de evitar a mecânica aquática por algumas razões. A razão principal é que raramente achamos mecânicas de nado divertida em outros jogos de tiro que já jogamos. Apesar de trazer imersão quando essa mecânica ocorre, ela costuma não ser muito divertida. Outra razão é que cada animação de cada personagem no jogo é feita à mão. Não usamos motion capture como outros jogos, porque acreditamos que cada animador da Blizzard pode colocar mais características em cada animação de cada personagem. Criar um sistema aquático iria requerir que cada personagem tivesse um novo set gigante de animações para nado diferentes e reações diferentes para cada habilidade. Sem falar que o tempo de produção de novos heróis iria demorar ainda mais. Então apesar de o conceito ser muito legal, a realidade está bem distante disso. Quem sabe no futuro? Eu concordo com Jeff Kaplan sobre a parte de ser muito trabalhoso animar cada personagem. Porém ao invés de criar algo completo já de cara, poderia ser criado talvez um modo de jogo para testes. Porque na minha opinião, uma gameplay em ambiente aquático sim seria divertido. Só porque nos outros jogos talvez nunca tenham feito um sistema bom assim, por que no Overwatch não seria? Isso depende muito de quem está desenvolvendo o jogo. E a Blizzard tem capacidade para isso, para fazer um ambiente aquático muito legal e divertido. Até porque o sistema de gravidade zero na lua ficou muito legal. O que resta é esperar que no futuro possamos ter sim um mapa na água, já que é uma possibilidade real. A segunda notícia que eu vou contar para vocês é sobre skin de heróis, mais precisamente do Reaper. Eu fiz dois vídeos falando que está quase confirmado o evento de verão. Encontraram muitas pistas e arquivos sobre o evento. E no último vídeo eu mostrei os heróis que vão receber itens do evento. Eu falei para vocês que o Reaper vai receber dois itens, e que na minha opinião ele vai receber uma skin, e talvez ela seja lendária. Pensando nisso, vejo o tópico respondido no fórum oficial pelo Jeff Kaplan. Um jogador falou o seguinte, Sério que o Reaper só recebeu duas skins de evento até hoje? Agora ele só recebe linhas de voz e mais nada. Jeff Kaplan sempre ativo no fórum respondeu o seguinte, Ele disse somente ok. O Jeff respondeu ok para o jogador, é um tanto quanto engraçado ele falar só isso, mas podemos ver algo positivo. Na minha opinião, eles já tem skins para o Reaper sendo feitas, e acredito que nesse evento de verão o Reaper vai receber uma skin. A Tracer, por exemplo, recebe skins toda hora, já o Reaper e outros heróis são meio esquecidos, mas fiquem animados que a nova skin para eles está chegando. Bom galera, eu quero que você comente o que acha disso tudo, sobre o mapa aquático e também sobre a nova skin do Reaper que pode estar chegando agora. Vamos debater nos comentários tudo isso juntos. Se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para receber os próximos vídeos. Entre também na descrição nos links das nossas redes sociais e siga a gente lá também. Você também pode entrar no nosso Discord para bater um papo com a gente. Aqui quem falou com vocês foi o Ait, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui!